Fala galera, aqui é o Kaique e vamos começar um novo quadro aqui neste canal do YouTube. O nome desse quadro é Kaique Responde, onde você vai ter a oportunidade de ter uma pergunta sua respondida por mim. Para você me enviar a pergunta é simples, é só você me acompanhar no Instagram, eu vou abrir um box de perguntas, você pode enviar lá ou até mesmo nos comentários deste vídeo. Eu vou dar prioridade para as perguntas dos comentários para incentivar você a deixar uma pergunta e também um feedback. Então bora lá! Problemas ficando ricos! Wendel Costa, o que é PLR? Vamos lá, PLR significa Private Label Right. Basicamente é você comprar o direito privado de revenda de um produto e revender em outro país, por exemplo. Ou até mesmo no mesmo país. Vou dar um exemplo prático agora para vocês. Imagine que o iPhone tenha um PLR. A gente pode comprar o PLR do iPhone e vender no Brasil com outro nome. A gente pode mudar o nome do celular, a gente pode mudar, sei lá, o design, a gente pode mudar as configurações e ser meio que o dono, digamos assim, daquele produto, tá? Então o que isso tem a ver com o meu modelo de negócio? Imagine que lá nos Estados Unidos exista um produto com o foco de ensinar as pessoas a emagrecer através de receitas. Aí sei lá, o nome desse produto é Receitas para Secar, só que no caso em inglês. Mas a gente sabe que esse produto está vendendo bem, porque a gente olha nas plataformas americanas que indicam os números de vendas e etc. E basicamente o que a gente faz é comprar o direito desse produto e levar para o Brasil. Logo, a gente traduz esse produto para português e vende em português. No Brasil, em Portugal, e a gente também pode traduzir para outras línguas. Então, em resumo, o PLR nada mais é do que você comprar o direito de revenda de um produto, seja ele americano ou não, traduzir para sua língua nativa e vender no seu país. Segunda pergunta, Bruno Cândido, como fazer uma VSL que vende muito? Olha só, na minha opinião, o VSL que vende muito, ele depende, na verdade, de três princípios. Primeiro princípio, nível de sofisticação de mercado. Aqui, basicamente, envolve o que as pessoas acreditam e o que as pessoas não acreditam. Isso tem a ver com as promessas que você faz, as promessas que os seus concorrentes fazem e todas as promessas que já foram feitas em um determinado mercado. Agora vou exemplificar de uma maneira um pouco mais prática. No mercado de emagrecimento, muitas pessoas já ouviram promessas como emagreça com academia, emagreça com dieta, emagreça com chá, emagreça com vitaminas, emagreça com receitas. E o que acontece é que chega um ponto que as pessoas tornam-se céticas a essas promessas. Então, basicamente, um VSL de sucesso, ele precisa inovar nas suas promessas, inovar no produto prometido. Senão, as pessoas não terão interesse nesse produto. Segundo pilar, mecanismo único. Também conhecido como Unique Mechanism. Basicamente, o mecanismo único é a razão pela qual a pessoa acreditará que o seu método, barra, seu produto é a melhor opção para ela. No mecanismo único, nós temos o mecanismo único do problema e o mecanismo único da solução. O mecanismo único do problema se refere a tudo que a pessoa já tentou até hoje. Já no mecanismo único da solução, ele justifica que tudo que a pessoa tentou até hoje não deu certo porque não foi o método dele. Vou dar um exemplo para você. Tudo que você tentou até hoje para perder peso não deu certo porque não envolvia as minhas receitas para emagrecer. Então, é por isso que você não teve resultados tentando emagrecer. Fez sentido para vocês? E o terceiro pilar que você precisa se atentar é o storytelling. No storytelling, você gera conexão. E sabe por que muitos de vocês se identificam muito comigo? Porque eu conto a minha história para vocês. Storytelling, basicamente, é contar histórias. Através de uma história, você pode explicar para a pessoa como o teu produto funciona e como ele vai melhorar a vida dela. Então, eu conto a minha história para vocês e, em consequência, vocês se conectam comigo. E é exatamente isso que você precisa fazer no seu Video Sales Letter. Então, gere conexão, faça as pessoas se identificarem com você e, através disso, você ganhará a confiança delas e fará com que elas comprem o seu produto. Terceira pergunta. Qual o maior desafio em vender PLR para quem está começando agora no marketing digital? Na minha opinião, o maior desafio que você encontrará é tentar ganhar dos seus concorrentes em nichos muito sofisticados. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Existem centenas de milhares de produtos de emagrecimento no Brasil. Será que a sua copy, o seu vídeo de vendas, ele será tão bom a ponto de fazer uma pessoa descartar a proposta do seu concorrente e considerar aceitar a sua proposta? Isso daí é você que tem que me dizer. Eu acredito que se eu estivesse começando hoje no mundo de PLRs, talvez eu não começasse por um nicho tão concorrido, visando que não é tão fácil lidar com a concorrência em grandes nichos. Mas, com a minha expertise hoje, eu consigo, com muita facilidade, entrar em um nicho concorrido e sair na frente de todo mundo em pouco tempo. E os meus mentorados também conseguem, porque eu ensinei tudo para eles sobre como eles podem lidar com a concorrência e fazer ainda melhor que todos os outros concorrentes. Quarta pergunta, Lara Campos, qual foi o 80-20 do seu sucesso no marketing digital? Basicamente, se você não sabe o que é 80-20, é a lei de Pareto, os seus 20% de esforços que te trazem 80% dos resultados. Basicamente, o meu 80-20 do PLR foi fazer novos produtos e rodar anúncios para esses produtos. Quanto mais produtos eu criava e mais anúncios eu criava para vender esses produtos, mais dinheiro eu ganhava. Então, se você está começando hoje, o meu principal conselho para você é rode muitos produtos, seja como afiliado ou crie muitos produtos, seja como produtor e crie muitos anúncios para esses produtos e crie várias campanhas para rodar tráfego para esses anúncios que venderão esse produto. Fez sentido? Eu acho que é a melhor dica que eu posso dar para você que está iniciando hoje. Quinta e última pergunta, veio de Alves Henrique. Como faço para encontrar o público certo mesmo sem ter feito nenhuma venda? Boa pergunta. O público certo, na verdade, você consegue encontrar fazendo pesquisas. Como você pode fazer pesquisas para entender o seu público? Basicamente, se você está vendendo um produto de emagrecimento, você pode pesquisar em blogs, em vídeos no YouTube e ler os comentários das pessoas nos vídeos. Nisso, você entenderá quais são as dificuldades, quais são os desejos, quais são as dores, os medos, os traumas, tudo que as pessoas já tentaram, tudo que elas pensam sobre os métodos que estão sendo oferecidos para elas no atual mercado. Enfim, lendo os comentários do YouTube, fazendo pesquisas em blogs, em revistas, em estudos científicos, você consegue entender perfeitamente quem é o seu público e segmentar para ele na sua fonte de tráfego, sendo ela Facebook ou Google Ads. Mas, na minha opinião, o melhor teste para você descobrir o seu público, na realidade, é criando campanhas de marketing e rodando anúncios com o objetivo de comprar dados. Sendo assim, você analisa esses dados e filtra as suas próximas campanhas apenas para os dados que te trouxeram resultados. Um exemplo um pouco mais prático é, após rodar mais de 10 milhões de reais em campanhas de emagrecimento, eu percebi que as mulheres de 30 a 55 anos no Brasil tendem a comprar mais produtos de emagrecimento em comparação às mulheres de 18 a 30 anos. Então, por que eu vou rodar campanhas para mulheres de 18 a 30 anos, sendo que as mulheres de 30 a 55 compram muito mais? Deu para entender? E isso só foi possível através do Skin The Game. Eu realmente aplico tudo o que eu estou ensinando para vocês. Eu não fiquei rico vendendo cursos. Eu fiquei rico através de uma operação de mais de 20 funcionários que fatura mais de 1 milhão de reais todos os meses e eu estou distribuindo todas as informações dessa operação para você aqui neste canal do YouTube. Pessoal, o vídeo foi esse e deixe a sua pergunta aqui embaixo, curte aí, envie o vídeo para os seus amigos e tamo junto. Ah, peraí, 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 peraí. Olha só, o resultado que você não tem vem do preço que você não paga. Lembre-se disso e seja um self-made. Valeu!